Nesta noite branca Sou um boneco de neve Nesta noite Para me salvar de teus Eu vou te dar para alguém especial Uma vez em uma vez em uma vez Eu mantenho a minha distância Mas você ainda está me acompanhando Me diga, bebe, você me reconhece? Bem, há anos, não me surpreendeu Já passa Da meia-noite Por entre tantos Presentes abertos Há um guardado Que é para ti Nem um minuto Vou eu esperar Nesta noite Nesta noite Branca Sou um boneco de neve E tenho a certeza Que vou derreter Quando os teus lábios Tocarem nos meus Nesta noite Nesta noite Bejo toda a gente feliz Sob a mesa Há cores e sabores Só eu não paro De pensar em ti Quem me der a estar Noutro lugar Feliz Natal Feliz Natal Eu falo Eu falo Eu falo É, eu falo Eu falo Eu falo Como eu falo Ok, pois eu falo Vocês me deram Não te acham Agora eu sei I gave you my heart But the very next day You gave you the light It is here to save me from tears I'll give you to someone special Nesta noite branca Sou boneco de neve Tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave you the light It is here to save me from tears I'll give you to someone special Nesta noite branca Sou boneco de neve Tenho certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem nos meus Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave you the light It is here to save me from tears Don't give you someone special Olá Youtube Espero que tenham gostado do vídeo Foi muito porreiro fazê-lo Foi a primeira vez que fiz um vídeo deste Espero que tenham gostado Se gostaram já sabem Partilhar o vídeo, gostar, subscrever o meu canal Para ficar a parte de todos os meus vídeos e todos os meus covers Desde já queria agradecer ao Ruben Carrilho Sem ele este vídeo não seria feito Ele ajudou muito, foi ele que filmou todo o videoclipe Queria agradecer a ele Vou deixar aqui o Facebook dele e o canal da Mel Onde ele mete todos os seus trabalhos Espero que visitem Os trabalhos dele são muito bons E espero que lhe deem todo o apoio Como estamos numa época natalícia e final de ano e fim do mundo e essas coisas todas É bom fazer uma retrospectiva do ano Então, só o que eu quero dizer deste ano é Muito obrigado a todo o pessoal Que gostou dos meus vídeos, que partilhou, que comentou Aos meus novos subscritores A todos eles, muito obrigado Sem o vosso apoio Talvez isto não tenha sido possível Fiquem atentos ao próximo ano Vai haver muitas surpresas, muitos mais trabalhos Muitas músicas, mais videoclipes Com a estar profissional E fiquem atentos E pronto, só me resta desejar um bom natal a todos E um ótimo ano novo Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem